Questão 23 pede concordância nominal, beleza? Então, a gente vai analisar aqui, olha só. Apesar, ó, frenesi masculino, apesar do frenesi, tá? Apesar do frenesi renascentista, é o frenesi belo e fértil, tá? Guerras religiosas e conquistas ainda aconteciam, ok? Um e outro país, tá? Lembrando, tá? Um e outro país europeu, essa é a ideia. Um e outro país europeu estabeleceu ou estabeleceram, tá? Então, aqui, neste caso, ou um e outro país, tá? País europeu, tá? Cuidado aqui. Aí, estabeleceram ou estabeleceu, tá? Mas como a questão pede concordância nominal, tudo está tranquilo. Alternativa C. Columbo e Cabral viram como, viram, viram a busca de novas terras como necessária. Viram a busca como necessária. Então, necessária é o predicativo do objeto direto, né? Concordando com ele, beleza? Ok. Alternativa D de dado. Os portugueses tinham muitos interesses comerciais, bastantes interesses comerciais. Então, bastantes, muitos, um pronome indefinido, vai se flexionar de acordo com o referente. Certinho. Parceiros. Os japoneses são parceiros desde 1546. Opa, alternativa D de dado é correta, né? O que foi narrado, terror? Rapaz, a existência sujeito-paciente foi narrada por quem? Por Marco Polo. A existência desse lugar foi narrada por Marco Polo, que morou cerca de 20 anos na China. Então, nós notamos que a alternativa D de dado realmente é a correta. Beleza? Então, aqui, só para a gente observar, na concordância verbal, né? Cabe tanto estabeleceu quanto estabeleceram, quando nós temos a expressão um e outro. do brilho.